Música O governador do estado, José Ivo Sartori, se reuniu hoje à tarde aqui no Palácio Piratini com representantes da empresa chinesa CNR, líder mundial na fabricação de equipamentos ferroviários. A reunião aconteceu no gabinete do governador. O representante da empresa falou sobre os acordos já firmados entre a China e o governo federal. Durante o encontro, ficou claro o interesse dos chineses em investir no nosso estado. Nossa expectativa é muito grande. A gente acha que é um momento em que o estado do Rio Grande do Sul precisa avaliar alternativas para que a gente possa continuar crescendo em obras de infraestrutura. E essas empresas, esse grupo chinês, tem condições de suprir, seja em transferência tecnológica, seja em transferência de suprimentos de equipamentos, para que a gente possa viabilizar obras de grande infraestrutura, de transportes, enfim. O secretário dos Transportes e Mobilidade destacou a importância dos investimentos na área de infraestrutura e transportes no Rio Grande do Sul. O governador, de maneira muito prática, encaminhou o processo para que nós possamos dar andamento a essa reunião, importante reunião, para a sala de gestão com o deputado Branco, hoje secretário também, e amanhã teremos um encontro de trabalho para vermos as possibilidades, as possibilidades, enfim, quando o caminho é grande temos que dar o primeiro passo. E hoje foi dado o primeiro passo. O encontro, que irá acontecer amanhã, deve servir para estreitar ainda mais as relações entre o governo e os chineses.